Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Seguinte, marco na área aí, vamos conversar Vou explicar um pouquinho pra vocês do que que tá acontecendo com esse carro Esse é um Versa 1.6, 16 válvulas, tá? 2013, primeiro dono, o cliente tirou esse carro zero Atualmente ele tem 237 mil km E está há mais de um ano com problema no carro Qual que é o problema no carro? Um belo dia ele começou a falhar na lenta De boa, tipo, a falha é assim Bem perspectiva na lenta, né? Escapamento, dando os estouros, tá? Enfim, rodou em seis oficinas comigo, sete oficinas, né? Nesse em torno de um ano Gastou uma grana, trocou tudo que vocês imaginam Bobina, vela, sonda, corpo de borboleta Abriu o cabeçote três vezes, tá? E nada, nada Levou em várias oficinas, até um vídeo que ele me mandou Que o carro Tem um vídeo no canal do YouTube de outra oficina Mostrando o que solucionou, né? E não solucionou nada O carro estava com defeito, né? E aí ele veio, né? Eu fiz os testes, qual que era o defeito do carro? Cabeçote O que acontece? Esse carro deveria ter problema no assentamento de válvula Aí trocou tudo, não resolveram Aí mexeram o cabeçote Levou numa retífica, de um jeito não muito boa Ficou a mesma coisa Aí desmontou, desmontou Depois mediu pressão, vazão Tava pior que tava Não entendi muito direito Nos vídeos que ele tinha mandado nas fotos, né? Mas o carro ficou pior, galera Mexeram três vezes e o carro continuava, né? Aí eu falei pra ele Eu vou pegar pra gente trocar o cabeçote, né? E vai resolver Vai ficar 100% O problema, ele tá andando por quê? Porque ele é quatro cilindros, né? Se fosse três, você ia ver a dor de cabeça Que o carro ia estar assim E o motor ficava um pouquinho instável na lente Só quente, tá? Andava, não acende luz de injeção, nada Desmontei, né? Daqui a pouco vai ter umas imagens pra vocês aí Troquei o cabeçote do carro Botei um cabeçote zero aqui, né? Não um zero da missão Cabeçote retificado Top com o amigo meu vende, tá? Meu, acabou o problema do carro Ficou, ó Filé, filé Tá andando bem Desempenho lento Motor paradinho Não estoura mais no escapamento Filé, tá? Então assim É... Resolveu o problema Tem uma caixa enorme de peças ali Que o cliente comprou, né? Botaram vazamento no carro De tanto Meter com a bomba Já mexeram lá E o carro Deixou vazando Arrumei também Ficou legal, galera Ficou tudo certinho Tá o carro Não tem mais problema, né? Então é o que eu falo pra vocês Conhecimento É... Diagnóstico Exato, tá? Sem pressa Tá vendo aqui, ó? Tô com a oficina cheia, ó Ó A oficina tá cheia, tá? Mas é... Exatidão Pegar o carro Desenrolar Fazer o diagnóstico Passar o orçamento Tudo bonitinho, né? Pra desenrolar, galera Você tem que estar com esses problemas aí, né? É... Dar um pouco mais de atenção pro carro, né? Porque senão fica que não acontece Que o cliente gasta, 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 gasta Gasta e não resolve, cara Fica chato Então rodou seis oficinas Rodou em oficinas gigantes, tá? Oficina grande, tá? É... Logicamente não vou falar, né? E até da marca mesmo Oficina parruda mesmo Em nada, galera Só for mostrar pra vocês O que fizeram no corpo de boleto desse carro A última oficina que mexeu O cara Lamentável, viu? É... Complicado Mas é isso aí O importante é que tá resolvido, né? Missão dada pra nós É missão cumprida O versão aqui, né? Por mais que ele tenha 237 mil quilômetros Tá, ó Filézinho E outra coisa O cliente é cuidadoso Porque o carro nem embreagem trocou ainda A original é a embreagem do carro É... Primeiro dono Ele tirou o carro zero E outra coisa Ó Pra você ver como que vai a... A honestidade da pessoa Tá arrumando pra vender, tá? Não quer passar o carro assim pra qualquer um, não É... Poderia ter vendido o carro Não Quer gastar Arrumar, né? Pra deixar o carro bonzinho Pro próximo Pessoa pegar Ter uma boa experiência Mas vou mostrar pra vocês Galera Vê se vocês conseguem Vou tentar fixar a câmera Vê se vocês conseguem pegar o motor um pouquinho assim, ó Dando uma tremidinha Pra começar Olha isso aqui, ó Olha isso aqui Fiz zero Fiz zero Vê se você conseguem pegar o motor um pouquinho assim, ó Tá vendo, galera? Ó, ó o capô do carro Não sei se vai dar pra pegar, né? Tem hora que ele tá parado, tem hora que não Vamos lá pra traseira Não sei se vai dar pra pegar, né? Não sei se vai dar pra pegar, né? Não sei se vai dar pra pegar, né? Viu, galera? Não sei se vai dar pra pegar, né? Não sei se vai dar pra pegar, né? Vou dar uma pegada de leve aí pra você ver como é que ele tá falhando De leve, mas tá falhando Agora, aqui no Versa Já coloquei o cabeçote Já torqueei Já coloquei os mancais Apertei em cima Tudo bonitinho Agora, qual que é a próxima etapa? Agora, né? Vou colocar as polias, né? A polia variável e a polia seca Vou montar o kit sincronizado Pôr no ponto bonitinho Aí a gente vem montando, né? Por etapa, gratuitamente Mas tá aí O cabeçotão Zero, fi Top, tá? Já, já nós volta, galera Vamos lá Já desliguei, liguei, tá? Ó Quero que você veja O escapamento Zerou, tá tudo certinho O escapamento O escapamento Tá frio o motor Acabamos de abrir a oficina Bateu, pegou De boa Sem nenhuma luz acesa Nada Tranquilo Tá? Ó 237 mil Não falha nada, galera Tranquilo Tranquilo Sereninho Beleza, galera?